O sorriso fácil do Luciano diz muito sobre o patamar que ele está atingindo no São Paulo. O camisa 10 com certeza é uma referência na reconstrução que vem sendo feita. É um dos pilares do time que vem se fortificando com o tempo e voltando ao caminho das glórias. Esse sorriso fácil também indica que ele se tornou o terceiro maior artilheiro do São Paulo no século, com 69 gols ao lado de França, atrás apenas de Luiz Fabiano e Rogério Sani. Tomara que o Luciano continue sorrindo, pois assim a torcida do São Paulo seguirá feliz.